E salvo o jogador, então, Tropa Mech, Los Maníacos, INTZ, ufa, ufa, e Elden se protege disso que dá, a Finaker vai batendo pra cima, agora o Elden tá com 1 de vida, o Dudu no caminho vai ser, olha a granadinha, lança, não, vamos. Pessoal, geral assistindo aí a final da Pro League, mano, tá valendo aí, se a gente conseguir chegar a 250 mil pessoas assistindo, a gente vai ganhar um cubo mágico, mano, então, bora aí, força do bem, geral que tá assistindo esse vídeo meu aqui no canal, partiu aí, vai no link que tá na descrição do vídeo, beleza, corre lá pra gente conseguir bater essa marca aí, e ajudar todos os inscritos, porque geral vai ganhar esse cubo mágico. Mano, tá super da hora, essa final, olha isso, mano. O que é isso? A gente tá aí na final, queda 10, mano. Caraca, o Prince, velho. Mano, o Kururu jogou muito, mano, mas derrubaram aí. Caralho, a Topa Mech dele. Jogaram muito bem. Que final de partida, comemora bastante ali, troca ali, alguns elogios com as equipes que estão, a equipe tá na frente deles ali, da Tropa Mech, né, então, Stars. Exatamente, eu sabia que ia ser o último, eu sabia que ia ser o último, eu sabia que ia ser o último. É, eu falei, eu não sabia. É isso, Lito. E agora, a gente tem uma ótima partida, e a NTZ deixa um pouquinho a desejar no final, acho que se tivesse realmente feito aquela eliminação pra segundo Doc Black, poderia ter um integrante a mais no final. Não cobrou, como eu mencionei, né, o Doc Black ficou dentro da casa, num gelo, sozinho, contra quatro jogadores da NTZ, em volta da casa, jogadores da NTZ poderiam só ter feito garantir a eliminação. Não precisa ter tanto medo de um 4x1, é só jogar junto, só ter alguma estratégia ali, não ir muito colada pra não ter uma M7-9, então fazer ter alguma sinergia, só traçar um plano, né, naquele exato momento. Mas ali acabou deixando o Doc Black, que conseguiu derrubar ali, acho que foi o Price, se não me engano, o Prince, na verdade, e conseguiu tentar até um pouco ali, fez um final de negação ali, os jogadores que não acreditaram no final de partida, estavam muito bem e acabaram caindo na segunda colocação, mas...